Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, finalmente voltei aqui com o Minecraft PE Né, Pocket Edition E hoje eu vou estar trazendo um addon de armas Sim, um addon de armas Aí, perfeitíssimo pra você colocar no seu Minecraft Só que, eu vou mostrar as coisas que tem no addon Vou falar como coloca pra funcionar o addon E é uma coisa muito importante Seu celular tem que ser potente Como não é muito potente, porque não roda o FNAF AL, né? Mas ele é potente pra esses addons com coisa em 3D Então já vai deixando seu like, inscrevendo no canal e bora Vou mostrar aqui as coisas É muita coisa, galera É muita coisa AK-47 AMO AWM AMO GOLD AWM AMO M17 AMO M1911 AMO M249 AMO M500 AMO M870 AMO MG90 AMO P228 AMO P228 AMO P228 AMO P90 AMO SKAR AMO Essa aqui é uma espadona Olha aqui, galera Olha como é bonito colocando E eu sou o... MONTEGOMERY, né? A minha skin aqui, ó MONTEGOMERY Aqui Do FNAF Security Breach Galera, dá um dano imenso Porque olha Colocar aqui Mob bem resistente O Zoglin é bem resistente Vai Você viu isso, né? Sim, dois hits Agora Tenho que mostrar A K É a K A K A K117 Agora pra recarregar ela Eu tenho que pegar A A K117 Amo A K Cadê a K117 A K117 Caraca, eu não acho Cara, eu não acho A munição Calma aí É a K A K Aqui, ó A K117 Agora é só eu agachar Calma aí Agora, na verdade É só eu clicar e segurar aqui Tá Tá fazendo aqui o negócio Faz de novo Faz de novo Vai fazendo aí Pronto Arma recarregada Olha, ó Pra você dar o tiro com ela Você tem que clicar e segurar na tela Agora a K 47 Só a K 47 Empight E tem a A K 117 Empight Agora vamos aqui Pra AWM AWM Calma aí Ah, mas não foi pra mim Calma aí AWM Se eu agachar Ela mostra a mira Ah E sim Quando eu vou atirando Vai aparecendo as balinhas Mas elas vão sumindo aqui, ó Elas aqui vai sumir daqui a pouco Ela é tipo Mobizinho Piquititinho, mano É muito pequeno o Mob É muito pequeno Não leva nem dano Aí tem a A Gold AWM Que ela também tem mira Aqui O barulho lá que soltou A M16 Aqui, ó A M16 Elas tem uma animação Quando você corre É bem legal Isso A M1 911 Ela tem uma animação Também quando você corre Todas tem, galera Todas M249 É muito top Esse Adam O link de download Vai estar na descrição Essa aqui é a M500 Ela também tem animação De correr aqui, ó Como toda Pistolinha A M870 Calma Ela é uma shotgun Olha Ela é uma shotgun Só tem uma coisa pra falar Ela não dá dano Nos outros Mob Porque Olha isso Vou mirar no aldeão Olha aqui, ó Caramba Não dá Não dá dano Nele Mas é um bug, né Eu acho que tá em beta A MG90 Ela já dá dano, ó Ela é uma minigun Minigun E eu recomendo usar essas armas em uma série tipo Apocalipse zumbi P228 É P228 o nome? P228 Aí, ó Uma outra pistola também Que também dá dano Como é que eu vou dar? Todas dão dano Olha aquela Shotgun lá Que eu mostrei P90 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 Matei ali Ah, essa aqui é a Scar Olha aí Eu quero mostrar o Adam completo Tá, gente? Olha aqui Muito top Muito top mesmo Ah, eu já mostrei Mostrei Tá, isso aqui é o resto das armas Só que em pitch Né? As armas descarregadas Agora eu vou mostrar aqui pra vocês As armas dropadas Olha aqui Olha aqui As armas Todas as arminhas dropadas Olha aí, ó Tudo dropado Muita coisa dropada Eu não vi essa Eu acho Ah, eu mostro isso Aí tem essas outras aqui Olha aqui Todas as armas Todas as armas Toda Caída aí, né? As armas Tudo Toma aí Vou ver Eu acho que é O resto aqui, né? É, na verdade É tudo repetido É, agora Galera se prepara Pro som A saudação De não sei Quantos sons De arma Morrendo De viagem Tá Não foi um som Tão alto, né? Mas Tá bom Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Não fiquem preocupados O link do download Do Adam Vai tá na descrição Ou no comentário fixado Então Valeu Fui Tchau